Bora para a corrida dos amigos quadrados, e mais uma vez estamos na prova que nossos quadradescos odeia, que é precisar um dos outros para poder passar, e ainda entrar no buraco certo sem errar, e acabar no lugar do coleguinha, e eu vou torcer para o azulão, cor de babalú. Na moral, agora é o doido. Não sei qual é a estratégia do azul, mas me parece que é deixar os outros ir na frente. Pegou o esquema? O verde não deixou o amarelo passar, para liberar o caminho. Que malvado. Não pegou, amiga? Caramba, o que tu tá fazendo aí verde? Tu não é o azul Zé, ou tu é, e eu que não tô percebendo. Não, tu é cego. E seu vermelhinho ajude o azul a ganhar. É só uma pancada véi. Eu vou ruxar véi, já ruxei. E o vencedor foi o amarelo, parabéns. Bora para a corrida dos amigos quadrados. Paredes secretas, saindo do chão e dos lados. Para prensar nossos coleguinhas cabeça de aquário. Eu vou torcer para o amarelo cor de queijo. Esse cara aqui é meu doido, hein? Quem será que vai perceber primeiro, que tem uma abertura se abrindo ali? Pega aí, parceiro! Esse cara aqui, ele tá caindo nos mesmo eu. Faz tempo, véi. Caramba! Quase que o amarelinho vira espectador agora. Foi por um fio de óleo. Olha aí como eu tô tremendo de merda. É azul agora, só lhe resta torcer para um de seus coleguinhas. Vai todo mundo perto. E o vencedor foi o vermelho. Parabéns! Bora para essa corrida dos amigos quadrados. Vamos averiguar quais desses quadrados vai escapar desses dois irmãos Enderman e Dominicraft. E eu vou torcer para nosso amarelo cor de queijo. O bagulho aqui já começou a frenete. Não dá para entender porque o azul e o amarelo tá seguindo o verde. Será que eles pensam que o verde sabe onde tá a linha de chegada? Ele sabe, ele sabe! Agora eu sigo firmezo em mim, véi! Caramba! Azul saiu por uma lapa de buraco estreito. Tá na vantagem dos demais. Leva vantagem! Azul estragou a jogada, veio. Voltou para juntos dos coleguinhas. Você quer ficar perto dele? Não! Amarelo e o verde foram de base. Que tristeza! O cara é tão merda quanto eu só tenho três vitórias na... E o vencedor foi o vermelho. Meus parabéns! Bora para a corrida dos amigos quadrados. Nossos caros coleguinhas vão ter que escapar desses quadradões boca de salsicha. E eu vou torcer para o mais ganhador na categoria. Ele contra ninguém. Nosso amarelão. Sou eu de novo. Lá vem eles de novo. O que que tá acontecendo com o vermelho? Será que todo o azar do verde foi para ele? Ou ele ensinou o verde a ganhar? E o verde ensinou ele a perder? Que troca justa, né? Saber que não era pra ver pra esse lugar... Eu ainda vou de imbecil, porque aqui é o lugar que a mão não passa! O amarelo não se mete em enrascada, não. Não vai para lugares que você não conhece. Caramba! O que eu falei? Amarelo só ganha se não tiver ninguém competindo com ele. Não consigo esperar e acabo apanhando, tá ligado? Você já era! Meu herói! E o vencedor foi o verde. Parabéns! Azul perdeu, mas saiu vivo. Bora para a corrida dos amigos quadrados. E nossos coleguinhas vai ter que comer esse tubo de chiclete gigante aqui. Ou deve ser chiclete ou deve ser bolo. Perastecano! E eu vou torcer para o vermelho cor de morango. Bolho de molhango! O louco! Tão tudo um em cima do outro ali. O espaço tá curto, mas acho que não precisa ficar um em cima do outro. Saia de cima! Que os caras me botam ali, véi! Ó, o azul comeu dois pedaços. E como fica os outros? Já era! Caramba! O vermelho não se decide se ele quer o último pedaço. Tudo que eu tenho que fazer é passar daqui. É o quê? O que é isso aí? O doido vermelho tá de hack. Já não bastava o amarelo usando hack. Agora vem você com esse cheat que mais prejudica do que te ajuda. Que feio! Ele não ajuda nem ele mesmo. Bugou foi tudo. E o vencedor foi o verde. Meus parabéns!